Onde é Big Slam? Na boquinha, na boquinha! Big Slap! Esse cara é juvenil, é criança ainda! Me ferrei, amigos! E agora vai entrar o grosso! O Disney começou, mas eu já fui dar uma tada de aula em 6 vezes! Na boquinha aqui, ó! Só vou deixar você zoeiro! Abre isso, um tapinha de Kenga! Pé do vidro, filho! Por que eu vim pra cá, véi? Quase cai o servidor do bate-papo UOL! Quase, quase! Vai tomar um tirombaça aí no meio da sua cara? Tem que discutar! Tranquilo, I'm very ok! É só tapa de qualidade de monstro! Nossa! Ai, o Dejel, o Dejel... É... Eu não estou suportando mais! Oh, filho! Tá boando, Flamon! Eu quero a minha casa, eu quero a minha mãezinha! E tem o número da Branca de Neve, dá um salve nela aí! Eu vim de neve! Piente! Piente ru! Ah não, né?